Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo. E como você já deve saber, a gente sempre fala aqui no canal de dieta low-carb e estilo de vida de sucesso. Mas, infelizmente, muita gente simplesmente ou não começa a fazer a dieta low-carb, ou começa e larga a dieta low-carb porque não começa da forma certa. E se você quer saber mais dicas desse estilo de vida, é só se inscrever aqui no canal. Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo, você aperta no sininho e vê a gente todas as 520 horas. Assim, você vai ter muito sucesso. Mas o vídeo de hoje é justamente sobre como começar esse novo estilo de vida, o estilo low-carb, baseado em comida de verdade, e então a gente vai te dar 5 dicas sobre como começar e ter sucesso nessa nova jornada. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos lá para as 5 dicas. E a dica número 1 é a seguinte, comece limpando a sua dispensa. A gente sempre fala que a dieta começa no mercado. E a gente fala isso porque é verdade. Você não pode ter na sua casa comidas que sejam contrárias ao seu estilo de vida, porque senão você vai ter que ficar tentando resistir à tentação o tempo todo. Por isso, o primeiro passo é dar fim nos alimentos que não fazem bem para você, que estão dentro da sua casa e ir ao mercado ou à feira ou ao açougue e comprar aqueles que estão alinhados aos seus objetivos. E são eles. Carnes. Ovos. Vegetais. Legumes. Hortaliças. Frutas de baixo amido. E queijos. Dentre outras possibilidades que existem que são baixas em carboidratos e que são fáceis de encaixar nesse estilo de vida. Inclusive, recentemente a gente publicou um texto no site que fala sobre os alimentos que são considerados low-carb, alimentos low-carb, e os alimentos que você deveria evitar na dieta low-carb. E tem um link para esse texto aqui na descrição e também vai ter o link para a lista de compras low-carb, para você saber no que basear a sua dieta. Ou seja, estamos te dando todos os recursos para você ter o maior sucesso nesse estilo alimentar. Mas, Sr. Tanquinho, e se ninguém na minha casa faz essa dieta, como que eu vou poder ter sucesso assim? Não tem problema se ninguém na sua casa fizer. Você tem duas alternativas. Você pode, primeiro, fazer tudo separado, você faz suas compras separadas deles, você faz e cozinha a sua comida separada deles e, talvez, até coma em horários diferentes para evitar caim tentação. É claro que é uma medida drástica e que eu acho que ninguém vai querer adotar. E a segunda alternativa, você simplesmente faz a comida normal, sua, e faz um pouquinho de arroz, feijão ou o que as outras pessoas comerem como acompanhamento. Isso porque a sua alimentação vai ser tão gostosa que elas, com certeza, vão pegar um pouco da sua comida também. Então você já se planeja adequadamente. Cozinha como se fosse para todo mundo e faz os complementos mais ricos em carboidratos como arroz, feijão, batata cozida, dentre outras, para o pessoal que mora com você. Olha aqui os pratos. Vê se o pessoal não vai querer comer isso. Por exemplo, um prato típico brasileiro, que você encontra em qualquer bar, boteco, por aí que serve o almoço, é simplesmente arroz, feijão, uma mistura que geralmente é ou bife, ou frango, ou linguiça, salada e até mesmo, às vezes, ovo. Você pode comer quase esse prato inteiro. Basta tirar o arroz e o feijão e caprichar mais na quantidade dos outros alimentos. Ou seja, você pode ir na sua casa e cada um pega os alimentos que acha que é melhor para si. Exatamente. E vê se o pessoal não vai querer comer, por exemplo, o seu bife feito na chapa, uma sobrecoxa de frango feita no forno, um ovo frito, um omelete, por exemplo, também um antepasto de berinjela para acompanhar, uma guapa mole, por exemplo, que é aquele abacate, uma maionese de abacate, falando em abacate, são diversos acompanhamentos deliciosos, diversas misturas simples como bife, frango e ovo feitos na chapa, salpicão de frango, enfim, tem muita, muita coisa. Até os docinhos low-carb que você fizer, eu tenho certeza que todo mundo vai querer provar. Então, você vê que essa desculpa de que os outros na minha casa não seguem, não é mais uma desculpa válida. É claro que a gente sabe que tem diversas desculpas que as pessoas dão para não começarem, mas pelo menos essa a gente já desbancou nesse vídeo. E se você não tem ideia do que fazer, de como combinar os alimentos para ficar gostoso e nutritivo e saudável e low-carb, tem um cardápio grátis de 7 dias disponível aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e vai ser seu, de graça. Então vamos para a dica número 2. A dica número 2 é escolha uma das duas abordagens a seguir e siga com ela. Ao nosso ver, existem duas abordagens principais. A primeira é você começar mais radical e, depois, ir ficando menos radical aos poucos, mais permissivo aos poucos. E a segunda abordagem é você começar mais permissivo e ir radicalizando aos poucos, digamos assim. Vamos falar primeiro dessa mais permissiva, que muita gente opta por ela. Nessa abordagem, você vai focar principalmente em tirar farináceos – farinha de trigo, de arroz, de milho, tudo isso – e açúcar. Você começa com isso, não é, Rony? Exatamente. Você vai primeiro tirar os grãos da sua dieta – trigo, milho, etc. – tirar o arroz e diminuir bastante a quantidade de coisas mais ricas em carboidratos, como batata e feijão. Ou seja, esses dois você não vai necessariamente precisar tirar desde o começo, mas sim dar uma boa diminuída, já que eles são ricos em carboidratos também. É, basicamente você vai fazer o seu prato normal, só que vai focar em aumentar a quantidade de proteínas e gorduras e saladas e, naturalmente, o resto do prato que você completaria com carboidrato vai caber menos coisa. Você vai evitar, na verdade, macarrão e açúcar sempre, mas um pouquinho de feijão, um pouquinho de batata, de mandioquinha… não tem motivo para tirar 100%. Essa é a abordagem mais permissiva. Ela é muito legal para você começar, não começar desanimado, achando que tem que cortar muita coisa, já que ela é bem permissiva com muitos alimentos. E é bom para você ir se adaptando e ir se low-carbizando com o passar do tempo. Exato. E você vai vendo como vai se sentindo, talvez você sinta bem e fale, agora eu quero experimentar tirar mais coisa. Você vê, eu parei de perder peso, eu vou tirar mais, ou, ah, eu estou gostando disso, vou manter assim, vou colocar um pouco mais de feijão, ver o que acontece. É legal para você ir experimentando. E a abordagem número dois é aquela mais radical, ou seja, que você logo de cara já vai cortar tudo aquilo que é bem rico em carboidratos. Nesse caso, entram tudo o que são grãos e seus derivados, tudo o que é farinha e derivados, mais, entraria também o feijão e todas as raízes, como a batata, a lentilha, tudo isso estaria fora desde o começo. É, nessa abordagem as frutas também ficam fora quase todas, né, e ela é boa para quem é realmente muito motivado, para quem está disposto a dar uns 180 graus na alimentação e começar a ver resultado logo, para se animar, e aí vai seguindo e depois vai adaptando. Mas é legal para quem quer dar um choque na alimentação e mudar o estilo de vida de uma vez mesmo, né. Pois é, e quem começa nesse estilo mais radical pode, aos poucos, ir se permitindo mais, conforme vai atingindo os seus objetivos, quando estiver mais perto do peso objetivo, do peso que deseja. Pode adicionar um pouquinho mais de carboidratos, feijão, batata, se começar a treinar também tem mais facilidade adicionar esses carboidratos. Então assim como no outro, você também deve ir testando e ver como o seu corpo responde. Dica número três, escolha um jeito de seguir dentre os três jeitos que a gente vai apresentar agora. A primeira maneira, que é muito popular para quem está começando, é controlar os carboidratos ingeridos. Geralmente se controla os carboidratos líquidos, isto é, o carboidrato total menos a fibra. Geralmente é só isso. Essa maneira é legal porque você tem uma coisa só para controlar, que são os carboidratos, você não tem que se preocupar com proporções de proteína, gordura e fibra, você basicamente só foca em reduzir o consumo de carboidratos. Você vai conhecendo melhor os alimentos, vai sabendo o que tem mais, o que tem menos, vai descobrindo, por exemplo, que frutas entram, que frutas não entram e as pessoas vão pegando o jeito da dieta, começam com um aplicativo ou uma tabela de carboidratos e elas vão pegando o jeito e depois de um tempo provavelmente elas estão livres dessa necessidade de controlar os carboidratos. A segunda maneira é um pouquinho mais radical do que essa primeira que o Guilherme falou, porque ela consiste em contar não só os carboidratos, mas todos os macronutrientes que você ingere, ou seja, carboidratos, proteínas e gorduras e também contar as calorias. Essa é uma abordagem que pode ser útil para pessoas que são mais metódicas e no começo estão mais neuróticas, querendo atingir os seus objetivos, pode ser útil para quem já atingiu um platô de perda de peso e não sabe no que está errando, às vezes essa pessoa pode estar comendo muito carboidrato, mas pode ser que ela esteja comendo muita gordura também e isso vai ajudar ela a perceber se o problema dela é as calorias, por exemplo, e também funciona bem para quem tem outros objetivos além de emagrecer, como por exemplo, hipertrofia muscular, pode ser interessante também. Mas em ambos os casos você vai contar os carboidratos, como o Guilherme falou, pode ser por meio de aplicativo, por meio de alguma tabela ou por meio da tabela que a gente disponibiliza aqui na descrição, num link, uma tabela com a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras de vários alimentos que compõem a dieta low-carb. É legal observar que esse negócio de controlar os macronutrientes e perceber como que você está comendo tem muito a ver com uma dieta que entrou em evidência recentemente que é a dieta flexível. Se você quer saber mais sobre esse tipo de alimentação, comenta aqui embaixo, dieta flexível, que a gente vai fazer um vídeo para você explicando o que é, prós e contras e como ela se compara com a low-carb. A gente vai falar tudo isso para você, se você tiver interesse, então comenta aqui embaixo, dieta flexível. E a terceira maneira é você não fazer contas, não controlar os carboidratos, mas focar em comer os alimentos permitidos. O que isso quer dizer exatamente? Bom, isso quer dizer que a pessoa pode comer o quanto ela quiser, desde que sejam alimentos low-carb, por menos que a gente goste dessa expressão. Mas isso quer dizer, por exemplo, se ela fizer um prato só com carne, salada de alface e tomate, ela pode comer o quanto ela quiser, sem se preocupar com carboidratos e calorias, porque as coisas vão se ajustar naturalmente. Exatamente. Nosso corpo não é burro, ele tem gatilhos como saciedade, ele vai saber exatamente quanto comer. Você não vai conseguir comer 300g de carboidratos digeríveis comendo só brócolis, carne e ovo. Então isso simplesmente não acontece. E tem a vantagem de você não ter que ficar andando com uma balança para lá e para cá, tentar adivinhar se o alimento é low-carb, quanto você pode comer. É basicamente os alimentos low-carb à vontade. E para explicar disso, é só importante lembrar que não existem alimentos low-carb. A gente pode tentar criar alguma definição do tipo, se tiver menos de 10% do peso de carboidratos, mas a gente acha que não tem muito sentido, low-carb é uma estratégia nutricional, não é um alimento. Porém, a gente usa essa denominação para facilitar e porque é o que nossos leitores mandam para a gente por e-mail, alimentos low-carb, um alimento que tem zero carboidratos, tipo um ovo, um peixe, é low-carb. É, mas para aquelas pessoas que estão começando agora e não sabem muito bem o que seria low-carb ou não, a gente fez aquele texto completo que está aqui na descrição, no primeiro link, falando justamente sobre isso, sobre o que são alimentos low-carb, quais são eles e quais alimentos evitar. Então se você tem dúvida, é muito bom começar lendo esse texto e também baixando o presente que a gente deixou aqui. Além da lista de compras e da lista de quantidade de carboidratos de alimentos, o terceiro presente é a lista de alimentos permitidos da dieta low-carb. Exatamente, você pode usar essa lista para se basear, até porque a gente falou, peixe não tem carboidratos, tudo bem, mas e tal vegetal, tal fruta, será que pode, será que não pode? Quanto desse carboidrato é fibra? Não sei se pode, se não pode, então baixa a listinha que ela talvez te dê um bom direcionamento no começo da dieta. É, e essas três listas que a gente falou agora são grátis, basta você clicar nos links da descrição, é só você ler lá, clicar e baixar gratuitamente. E claro que além das listas, a gente tem um material mais profissional, que é um cardápio de 21 semanas de dieta, né, 147 dias de dieta low-carb, que você também pode, esse é pago, mas vale muito a pena, todo mundo gosta, e você pode comprar esse se você quiser ter sucesso desde o primeiro dia da sua dieta, não quer arriscar tentando descobrir as coisas sozinho. Você pode simplesmente seguir o cardápio, vai aprendendo com o caminho e quando terminar as 21 semanas você já está no rumo certo do sucesso. A dica número 4 é saber o que você vai medir para ver se está tendo resultados ou não. A verdade é que a gente está seguindo o low-carb porque a gente quer resultados. Não importa o tipo de resultado, cada pessoa tem um jeito de medir isso, né. Tem pessoas que querem melhorar a resistência à insulina, querem se livrar do diabetes, tem pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem se sentir bem, tem um monte de resultados possíveis, mas você tem que saber o que acompanhar para saber se você está tendo sucesso. E o mais comum que as pessoas querem é emagrecer, não é isso, Rony? E é utilizando essas pessoas que querem emagrecer que a gente vai dar o nosso exemplo. Quem quer emagrecer deveria se preocupar com algumas variáveis, acompanhar algumas variáveis. São elas o peso, as medidas corporais… As fotos no espelho de antes e depois é muito bacana para você ter uma comparação visual, até porque você se olha no espelho todo dia, então você não vê as mudanças graduais que acontecem, mas de repente você tira uma foto hoje quando começa a dieta e vai olhar para ela daqui a três meses, vai ser uma baita diferença, né? É claro, e além do espelho, uma outra são as roupas, ver se suas roupas estão alargando, na verdade elas continuaram igual, você que está diminuindo, elas parecem mais largas em você agora. Exatamente, de tudo isso, na nossa opinião, os mais legais são as fotos, se você conseguir manter uma consistência de tirar nas mesmas posições e tal, todas as fotos com a mesma roupa ou sem roupa… Exato, e as medidas corporais também mostram de maneira mais clara o que está acontecendo com o seu corpo do que, por exemplo, só o peso… o peso é um instrumento meio bruto para você tentar adivinhar se está ganhando massa, perdendo gordura, ele não é muito preciso para isso, né? E o peso também não deveria ser a variável definitiva, a única para você acompanhar, porque ele pode variar muito, tanto ao longo de um mesmo dia, você pode, se você tiver balança em casa, você pode se pesar umas três vezes ao longo do dia e ver como que ele varia e é por isso que a gente não aconselha ninguém a se pesar sempre, várias vezes ao dia, faz como forma de experimento só. Para as mulheres pode variar bastante com relação ao ciclo menstrual, que elas podem reter mais água em determinados momentos do mês e menos em outros, então por isso que a gente fala que é para acompanhar o peso talvez uma vez por semana ou uma vez por mês e a mesma coisa com as medidas, sempre no mesmo dia da semana de preferência e no mesmo horário, por exemplo, o peso, sempre de manhã. Sim, a retenção de líquido, a quantidade de coisa que você comeu, o quanto tempo faz que você comeu, muita coisa afeta o peso, né? Exatamente. E assim, essas medidas são para quem quer emagrecer, que a gente falou de todas elas, as medidas corporais, o peso, o espelho, o foto… Para quem está tentando lutar contra o diabetes, por exemplo, provavelmente o seu médico vai te indicar as medidas que você tem que seguir, você tem que se aconselhar com o médico para seguir essa dieta, caso você tenha algum problema de saúde, mas elas são um pouco diferentes, geralmente incluem glicemia em jejum, glicemia depois da refeição, hemoglobina glicada… Então é importante entender, estou dando esses exemplos para que as pessoas entendam que para cada resultado, cada tipo de resultado você tem que saber o que você está medindo, senão você fica só se pesando e talvez você não veja o progresso que está acontecendo para todo mundo, menos para você, só você não está percebendo a evolução que está tendo. É, inclusive acompanhar os elogios das pessoas também pode ser uma boa medida para saber que você está tendo progresso, talvez as pessoas falando, nossa, vamos sem emagrecer, o que você está fazendo? Muitas vezes aquela mesma pessoa que criticou quando você apareceu lá comendo só ovo e carne com gordura. Pois é, especialmente para as pessoas que você não vê depois de um, dois meses, essas aí têm os elogios mais contundentes, com mais surpresa na sua transformação. E a dica número 5 é transformar a dieta em estilo de vida. O que a gente quer dizer com o estilo de vida é que você não precisa ficar louco, obcecado em comer a cada três horas, por exemplo, não precisa ficar contando calorias de todos os alimentos que você come, não precisa ficar fazendo lanchinhos e levando potes de marmita com você para onde você for. Enfim, você não precisa ficar escravo do relógio, escravo da balança, escravo de nada. A ideia é ter um estilo de vida que você come quando tem fome, come até a fome embora, come até a saciedade e você é feliz, você se sente livre com ele. A alimentação é só mais uma atividade prazerosa no seu dia, não é o centro da sua vida. Ela é só mais uma coisa boa que você tem na sua vida e não algo ao redor do qual você tem que mudar a sua vida toda para ajustar. Certamente isso não faz sentido e não é isso que a gente defende. A gente defende transformar a alimentação em estilo de vida. E uma forma de você conseguir isso mais facilmente é justamente com o cardápio que a gente falou para você anteriormente no vídeo, o nosso cardápio para 147 dias de low-carb, que acompanha também livro com diversas receitas para almoço e jantar, todos muito saudáveis, gostosos e saciantes para você e também diversos outros bônus grátis que você pode ver clicando no link que a gente preparou para você aqui na descrição. Exatamente, o cardápio está disponível no primeiro link da descrição, se você quiser tentar sozinho primeiro, se você acha que consegue sozinho, a gente tem os presentes também que a gente já falou para você, listo de alimentos, todo o material grátis para te dar o suporte, mas se você estiver interessado em realmente adquirir o material, a gente vai ficar muito feliz e eu tenho certeza que você também vai. Então é isso, a gente espera que você tenha gostado. Aqui do lado tem um outro vídeo para você que quer ter sucesso na dieta low-carb e um tanquinho para você se inscrever no nosso canal também para ter sucesso na dieta low-carb. É isso aí, a gente tem dica grátis toda segunda e quinta, às 20h, então se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!